Nem parece, mas essa cena foi gravada em horário de pico e na porta de uma escola. Nada de cozinas, nada de congestionamento, nada de euforia. Tudo graças a uma iniciativa da própria escola. A construção de um recuo para que os pais desembarcassem as crianças com segurança e tranquilidade. Eu acho que é uma facilidade até para desobstruir o trânsito e evitar essa questão de filas duplas, que é muito comum nas escolas. É uma tranquilidade maior para nós trazermos os nossos filhos com segurança para a escola. E desengarrafamento também do trânsito nessa oportunidade aqui, nesse período, nesse espaço aqui. Antes os pais desembarcavam as crianças lá em cima, nesta rua, onde era a recepção antiga da escola. Era um transtorno. Vários problemas eram enfrentados todo santo dia por quem vinha deixar as crianças na escola ou por quem simplesmente tinha que passar por essa rua para ir ao trabalho. Há oito meses o recuo foi construído e foi, no mínimo, um alívio para todo mundo que passa por aqui. É muito importante para nós, né? Na chuva, no sol, na correria do dia a dia, ajuda bastante. Tem uma flexibilidade melhor, uma segurança maior para o meu filho. Achei que ficou excelente, muito melhor. Mais rápido, né? Mais funcional. Uma iniciativa, sim, ela é muito positiva, não apenas para a escola, mas também para o trânsito no local da escola. Um trânsito melhor se faz com um conjunto de atitudes. As escolas têm papel fundamental na mudança de pensamento e no incentivo de boas práticas. Recuamos 400 metros dentro do nosso terreno só para dar circulação, estacionamento, para que os pais possam deixar as crianças de uma forma segura, na época de chuva também. Mas o principal ponto é realmente fazer com que o tráfego fique mais tranquilo aqui na região. A gente ensina a criança a ter valores. E o valor que ela aprende em sala de aula, que é para a vida, vai para o trânsito. Ela aprende que tem que respeitar o próximo. Então, eu respeito o próximo dirigindo bem, atravessando na faixa, respeitando as regras, tudo isso. E para entender o que passa na cabecinha dessas crianças, quando o assunto é trânsito, nada melhor do que ouvir o que elas têm a dizer. O que é errado de fazer no trânsito? Atravessar a faixa, quando um pedreste está querendo passar, atravessar o sinal vermelho. As motos, em vez de ficar igual os carros na fila, elas ficam cortando os caminhos entre os carros. E isso pode bater no retrovisor, cair, pode estragar um carro. Motoristas que não param na faixa de pedestre, atravessam o sinal vermelho, não dão seta para virar e andam na contramão. E os pais também têm papel fundamental nisso tudo. A gente pensa que elas não percebem as nossas atitudes, não só percebem, como gravam na memória. E são capazes até de opinar. Quem que é o melhor motorista lá da sua família? Minha mãe. E o mau motorista é quem? Meu pai. Só para você ter uma ideia, nesse ano ele já deve ter levado nas duas multas. Só nesse comecinho de ano. O meu pai, o meu pai, o carro dele já está meio velho. Então aí ele fica falando uns xingamentos quando o carro dele desliga, no meio do nada. Aí também quando o carro não dá seta e entra na frente. E o meu avô tem uma caminhonete. Aí a caminhonete dele é muito grande. Aí ele reclama que a pista não cabe à caminhonete dele. Minha mãe tem um porco pesado. Aí às vezes ela dirige muito rápido. Ainda bem que pelo menos os pais dessas crianças aqui não mexem no celular enquanto dirigem. Meu pai simplesmente ele coloca no lugar que tem lá. Porque minha irmã está morando em outro país. Aí às vezes a gente vem falando com ela. Aí meu pai coloca em outro lugar. Ele não deixa o celular na mão dele. Quando meus pais estão dirigindo, o outro entra. Aí o que não está dirigindo, ele mexe no celular e fala para o outro, qual o caminho? Então eles não mexem, quem está dirigindo não mexe no celular? É. E você repara tudo? Uhum. Está de olho? Uhum.